Olá, crianças do Chácara Kids! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui já preparada para esse mês de calor. Ah, como é bom, não é? Quem gosta de ir na piscina? Eu gosto. E ainda mais quando a gente está estudando o quê? Faça ondas! O que você faz hoje pode mudar o mundo ao seu redor. E eu adoro dar um mergulho na piscina. Você também, não gosta? Ai, ai! É, e a gente está estudando sobre como a gente pode ser hoje para as pessoas ao nosso redor serem modificadas, não é mesmo? Até tem um versículo que a gente está decorando. Quem pode falar comigo lá em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Muito bem! Hoje nós vamos conversar sobre uma dessas características de uma pessoa que faz onda. O que você faz hoje muda o que está ao seu redor. Paciência. Você já conversou com alguém que está sempre bravo, sempre estourado, sempre nervoso, não tem paciência, não tolera nada? É meio estressante, não é? Conviver com alguém assim. Sabe? Olha como que é. Quem sabe o que é isso aqui? Uma água com gás. Conviver com uma pessoa assim é um pouco difícil. E a Bíblia fala, inclusive, que... Vou ler lá para vocês. Está em Provérbios, capítulo 15, versículo 8. Olha lá. Quem se ira, fica bravo facilmente, provoca brigas. Mas quem tem paciência, acalma a discussão. Muito bem. Como eu estava falando para vocês, uma pessoa que se ira facilmente... Ela causa uma explosão ao redor. É, não é nada fácil. Vocês viram? É isso. Era bem isso que eu queria que acontecesse. A pessoa nervosinha, ela causa discussão onde ela vai e provoca todo lugar que ela está. É uma pessoa que todo mundo, quando vê chegando... Ai, ai, ai. Lá vem a pessoa, já vai causar uma explosão, não é? Mas existem aquelas pessoas que são mais tranquilas. Então, a gente pode conversar com elas, conviver com elas, mas tranquilamente. Como fala lá no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 8. A pessoa que acalma, que tem paciência, ela acalma a discussão. E aí, é bom a gente conviver com essa pessoa, porque onde ela está, aquele ambiente fica mais tranquilo. Não é verdade? É. Mas nem sempre é fácil a gente ser essa pessoa tranquila, não é? Às vezes, sabe o que acontece? Você tinha acabado de montar uma coisa de Lego super legal. E seu irmão vai lá, desmonta tudo. Aí você começa a ficar um pouco assim... Vou até pegar outra aqui, ó. Nervoso. E então, você descobre que aquele seu amigo da escola, que parecia ser o melhor amigo, está falando mal de você. Nossa, você vai ficando sem paciência. E então, você faz uma prova que até você que estudou, mas sua professora não entendeu o que você escreveu. E te dá uma nota, não é muito boa. Você vai ficando realmente muito nervoso. Tia, mas lembra de Provérbios, capítulo 15, versículo 8? A pessoa que tem paciência acalma. Como que eu posso ficar calmo com tantas coisas acontecendo assim? Então, você pode respirar fundo, fazer uma oração, pedir uma ajuda para Deus, esperar alguns minutos, talvez ficar sentado sozinho um pouco para ver se passa o seu nervoso. E então, você pode conversar com o seu irmão, que não fez aquela coisa legal, com o seu amigo, que falou mal de você, ou conversar com a sua professora, que não entendeu muito bem o que você escreveu. Sim. Mas antes, vocês viram? Para tirar o gás aqui, vai abrindo lentamente, para aos poucos sair de gás e não causar uma explosão. Parece uma brincadeira, né? Mas é isso que a gente deve fazer no nosso dia a dia. Quando você ficar nervoso, quando as coisas fugirem do seu controle, quando parecer que está todo mundo atrás de você e você já vai começar a discutir, Respire fundo, faça uma oração, peça ajuda a Deus, o Espírito Santo vai te dar paciência. E você vai sentir o seu coração em paz, com a calma que só Deus pode nos dar. Então, vamos fechar nossos olhos, pedir para Ele nos ajudar? Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nos entende, mesmo quando a gente fica nervoso, quando a gente fica bravo, quando a gente fica sem paciência. Mas nós te pedimos que, por favor, o Senhor nos dê sabedoria, nos dê calma, nos dê paciência. Que nas nossas situações do dia a dia, com os nossos pais, na nossa escola, com nossos irmãos, na nossa igreja, onde a gente estiver, que a gente possa fazer a escolha sábia. Que nós possamos agradar o Senhor, que nós possamos escolher obedecer ao Senhor, sendo pessoas pacientes. Acalma nosso coração, mesmo quando a gente está tão turbulento. Que o Senhor esteja conosco todos os dias. E obrigado, porque nós podemos confiar no Senhor, não importa o que aconteça. É isso que nós te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bom, agora, toda vez que você vê uma água com gás, você vai se lembrar que muitas coisas acontecem na nossa vida que nos tiram do sério. Que deixam a gente nervoso, cheio de bolhas na nossa cabeça, no nosso coração. Mas se você abrir a garrafa com essa monte de bolha, não vai causar uma coisa muito boa, né? Vocês viram aqui a sujeira que fez. Então, se você conversar com Deus, se você abrir lentamente, se você pedir pra Deus sabedoria, se você pedir pra Deus paciência, com certeza, você vai viver melhor. E é isso que Deus deseja pra gente. Que a gente viva melhor e em paz com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, pense nisso, ore por isso e tenha uma boa semana. Que Deus os abençoe. Que Deus te abençoe.